Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez é muita satisfação tê-lo conosco. Fico muito feliz com a sua presença. E esse ritual de hoje você vai gostar muito, vai achar muito interessante. Aproveita, se inscreva no nosso canal, clique aí embaixo para se inscrever, do lado tem um sininho, você clica, porque aí você vai ter todas as notificações quando um novo vídeo, uma nova simpatia for ao ar, tá bom? Se você tem alguma dúvida, uma questão assim que você quer esclarecer, deixa a sua pergunta na seção de comentários que rapidamente nós vamos te dar as devidas orientações. E aproveita, faça uma consulta conosco, que está aí um pouquinho cabisbaixo, se sentindo mal, triste, está ficando deprimida, deprimido, sentindo mal, quer uma orientação, faça uma consulta conosco. Essa consulta muito vai te ajudar a ter orientações para você tomar suas decisões. O número está passando na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp. Você pode parcelar também um trabalho, consulta até 12 vezes pelo PicPay. E se você está fora do Brasil, pelo sistema Paypal e Western Union, ou transferência bancária, ok? Vamos ao ritual de hoje. Se você quer encontrar uma pessoa bonita, agradável, legal, uma menina ou um menino, seja ela quem você tem interesse, uma pessoa rica que possa te dar também uma condição econômica, beleza, né? Juntar tudo isso, poder, todas essas boas condições, tem condições da espiritualidade te ajudar sim. Tem muita e muita força de uma entidade que te ajuda. Ela é a senhora poderosa para isso. Pombageira Maria Padilha do Cabaré. É assim, entende do negócio e vai resolver para ti da maneira que você deseja. Da melhor maneira possível. Você vai ter o sucesso naquilo que você anseia, naquilo que você muito quer. E vai ser muito bom para você. Porque esse ritual, você vai poder criar uma coisa que é muito difícil em vários lugares conseguir. Você precisa daquele pozinho, aquela poçãozinha para chamar a pessoa, trazê-la para te conquistar, atrair, arrumar um cara rico, uma mulher rica, uma coisa assim. Você tem que procurar e não encontra. Você vai aprender a fazer. Preste muita atenção como é que a coisa funciona. Você precisa de três pétalas de rosa vermelha. Essas três pétalas de rosa vermelha tem que ser retiradas com a mão direita do buquê. Você vai pegar as três pétalas com a mão direita. Preste bastante atenção. Você vai precisar também de talco. Talco. Você vai precisar de talco, tá? Pode ser um talco perfumado. Tem nenhum tipo de coisa. É legal você ter também uma cumbuquinha, uma tigelinha pequenininha, porque você vai usar para fazer toda a mistura aqui. Você vai precisar também de canela em pó. Canela em pó. E uma vela vermelha. Agora, o detalhe interessante. Fios de cabelo da sua cabeça, você vai precisar de pelo menos sete fios. E da região pubiana, da virilha, lá do esquerdo, você vai precisar de sete pelinhos que você vai tentar conseguir cortar, fazer e sair a tua criatividade do jeito que você puder. Você vai fazer isso. E você vai ter os fios de cabelo que podem ser maiores da cabeça também. Não tem nenhum tipo de contrariedade como é. Se o cabelo está pintado, o que está acontecendo, está entendendo? É isso que você precisa. Preste muita atenção, porque são detalhezinhos para a construção disso. Um papelzinho branco, branco, todo branco, você vai construir um envelopezinho, tá bom? Vai estar assim, ó. Nesse jeito aqui. Você vai dobrar ele uma vez e depois dobrar novamente. Você vai precisar de fazer isso aqui, tá bom? Como que nós começamos esse ritual? Primeira parte, nós vamos fixar a vela aqui no prato. Eu estou usando um prato branco, que é mais fácil para ritualizar aqui. Você pode usar de qualquer cor aí, mas a vela vermelha, tá gente? Se não tem vela vermelha, você pode usar um esmaltezinho ou usar a vela branca. No último caso, você vai consagrar tudo aqui para a poderosa. Como é que é que nós vamos fazer? Bater palma três vezes com a mão esquerda e sobre a direita. Laroe, Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré. Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré e Mojubá. Laroe, Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré. Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré e Mojubá. Laroe, Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré. Pombagira, Maria, Padilha do Cabaré e Mojubá. Colocou tudo isso aqui? Você pode pegar a canela e já colocar aqui, ó. Direto no palco, tá? Aqui, você não vai mexer agora, não. Você fez isso aqui, tudo direitinho e tá aqui. Tá misturado, você fez a chamada, você faz depois. É tudo assim, em detalhes. Você vai deixar aqui do lado, vai esperar a vela começar a queimar. Depois que passar uma meia hora, passou em torno de meia hora, 30 minutos, você vai voltar aqui, você vai picar a rosa vermelha segurando com a mão esquerda. Você vai fazer assim, ó, em formato de cruz. Primeira, cortada aqui em formato de cruz, ó. Vai dar até um risquinho aqui no prato, não tem problema não, ó. Primeira aqui, deu quatro pedacinhos, obviamente. Essa aqui também, em formato de cruz, cortei. Beleza, tudo bem? Essa última pétala aqui, também estamos fazendo aqui direitinho. Tá aqui e pronto. Isso aqui, depois que a vela já passou 30 minutos. Os fios que estão aqui de cabelo e também dos pelos bubeando, você também vai com a mão, porque é mais fácil. Estou usando aqui uma faquinha, mas é mais fácil você usar pelo tamanho que você pode ter conseguido. Fazer eles assim com uma faquinha ou até, se você puder, cortar também com uma tesoura ou com alguma coisa que você tiver um instrumento fácil. Enquanto a vela está queimando. Passados 30 minutos, entendeu? Estamos picando aqui. Pode picar o maior número que você puder. Está picou, está deixando, está concentrando, pedindo, pensando só assim. Atração, uma pessoa bonita, uma pessoa rica, uma pessoa que vai te tratar muito bem. Pensa nisso mesmo. Você tem que ter objetivo na vida. Isso não é nenhum tipo de coisa assim ruim, não. Você tem que ter objetivo e saber o que você quer, tá bom? Vamos lá. Mistura aqui tudo direitinho, tá bom? E pronto. Aqui, você vai deixar isso aqui tudo direitinho, tudo bonitinho. A vela vai encerrar. Quando a vela encerrar, você vai pegar, vai colocar tudo aqui dentro, tá? Tenta pegar todos os pelinhos aqui que você juntou. Coloquei uma quantidade maior aqui, mas você provavelmente pode, de repente, ter uma menor quantidade. Vai chegar aqui, vai misturar aqui, tá? Está misturando, veja bem. Obviamente, os pelinhos, está tudo aqui, o talco, está tudo direitinho. Está misturado. O que nós fazemos agora? Lembra do envelopezinho que você construiu aqui? Você vai pegar esse envelopezinho aqui e vai passar tudo que está aqui dentro. Isso depois que a vela terminou, você vai passar para o envelope, tá? Eu estou usando um envelope grande, tá? Eu fiz um papelzinho aqui que ficou bem grande. O que você vai fazer? Dobra mais um pouquinho aqui. Dobra mais um pouquinho. Está aqui, está em uma condição tranquila. Você pode dobrar aqui em segurança. Colocou dentro do pacotinho, dobrou. O que você vai fazer? Você vai colocar dentro da sua peça íntima. Se você é mulher, está usando uma calcinha. Se você é menino, está usando uma cueca. Vai andar pelo menos uma hora dentro da sua casa. Se você vai sair para ir em algum lugar, vai gastar pelo menos um tempo aí de uma hora, uma hora e meia, tem problema. Você vai lá e usa. Volta. Está preparado para o seu uso. Está preparado. Como você vai usar? Tem uma coisa que você vai fazer, um evento, algum lugar que você vai? Você pode deixar isso aqui guardado e quando você for cumprimentar uma pessoa, você passa um pouquinho na sua mão, vai, cumprimenta a pessoa, tá bom? Esse é um pozinho que você preparou mágico, tá bom? Você vai receber uma pessoa, coloca discretamente no lugar que ela vai sentar, deixa em algum local em que ela vai ter contato, tá bom? A coisa funciona assim. E se você não tem uma pessoa em questão que você tem como alvo, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui. As meninas vão passar fazendo uma cruz entre os seios, os meninos também vão fazer uma cruz no peito, tá entendendo? As meninas do lado direito, do lado esquerdo da virilha, fazer uma cruz com esse pozinho e os meninos vão ser do lado direito da virilha, também vão fazer essa mesma cruz, tá legal? Entendeu? É objetivo, é simples e é bem prático. Obviamente é rico em detalhes. Você vai ter que prestar atenção em todos os passos pra você fazer perfeitinho esse pó mágico que agora tá com você consagrado e preparado com a energia da poderosa pombageira Maria Padilha do Cabaré. Com o seu objetivo, conquistar uma pessoa, no caso, rica e que te trate bem e bonita, tá? Mas aí é com você utilizá-lo e sabê-lo usar exatamente no alvo certo. Esse é mais um ritual aqui no nosso canal. Meu nome é Pai André Silva. Se você desejar um ritual, uma simpatia, um trabalho mais forte, entre em contato conosco, ok? Estamos prontos pra te atender. O telefone é esse que tá aqui, 5532-99184-8102. Agente uma consulta conosco. Se prepare pra fazer uma consulta e resolve, tenha uma orientação pra você conseguir se sentir bem e sair da situação ruim que possa estar te atingindo, te fazendo se sentir mal, ok? Desejo a todos, todas as boas energias. E que a pombageira Maria Padilha do Cabaré te dê muitas alegrias. Axé! E aí E aí E aí